Oi gente, hoje eu estou aqui no campus Estoril do Unibh para apresentar para vocês a cidade do conhecimento O circuito acadêmico que está bombando aqui no campus Estoril Vou conversar com a galera e falar também a respeito do sorteio do tablet Já é na semana que vem, vamos lá conhecer Vamos invadir agora uma apresentação, não sei quem está mais nervoso, sou eu ou são os meninos aqui Dá licença, vem cá meu filho, você apresentou aí, eu vi você falando com tanta firmeza, seu nome e seu curso Gabriel, curso de jornalismo E aí Gabriel, me conta uma coisa, sonhando em vir para esse mercado de trabalho tão disputado? Sonhando, apresentando trabalho, trabalho aqui, o circuito acadêmico é bom para isso Que te permite ter uma vivência maior, você abordar aspectos de todas as disciplinas E foi uma experiência legal esse semestre, vamos ver agora como é que vai ser a avaliação A convivência com essa estrutura do Unibh, com tudo isso que é oferecido a você Você se sente preparado para entrar no mercado de trabalho, trabalhar em uma grande empresa, ser um grande jornalista? Sem dúvida, acho que a minha escolha pelo Unibh também foi por isso É um curso muito bem avaliado Todos os profissionais que estão no mercado, os que fizeram curso aqui de jornalismo no Unibh E outros também falam muito bem Então essa estrutura é fundamental para te preparar para um mercado de trabalho Agora Gabriel, jornalista, não pode ficar afastado das tecnologias, não é? Claro Já pensou você com esses óculos bonitos? Você tem cara de jornalista inteligente, jornalista bom Tem, cara, pelo menos cara, né? Cara, não, devo ser, você estava falando Eu estou falando que tenha de tudo Agora, você tem que ter um tablet, rapaz Tablet novinho, está afim de ganhar um tablet? Eu estou, você vai me dar um tablet? Vou te dar um tablet, eu não, o Unibh vai te dar um tablet Você vai acessar seu nome, seu curso, ponto unibh.br Vai dizer por que você está vivendo os melhores anos da sua vida E aí meu amigo, semana que vem você pode ganhar um tablet novinho, já pensou? Melhor resposta ganha? É Então, fechou Com essa cara de inteligente, você vai me dar uma resposta bacana, não vai? Vou pensar bem, ler alguns livros e tal, para poder... Até lá dá tempo, vai correndo, cara Sucesso para você, viu? Obrigado E boa sorte, vou saber sua nota ali agora Será que vai ser boa? Eu estou nervoso, está nervoso? Muito, a avaliação não foi muito boa não Você achou que não foi boa não? Não, 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 os professores não gostaram muito do trabalho Ih, não brinca não? Pô, mas fala bem da gente lá É, eu vou falar bem de você, vai lá Estou nervoso, cara, sério, velho Tem que falar baixo, eles estão avaliando agora Já é acabado, pode ir lá Agora eu tenho que invadir Agora eu vou falar com dois mestres meus Que bom revê-los Edmundo Como é que vai? Tudo bem? Você está cabeludo, Thiago Pois é, veja bem Eu entrei na faculdade O seu cabelo continua o mesmo E o meu já foi Você já vai Conta uma coisa Olha, voltando aqui Deixa eu sentar no meio de vocês dois Ah, vem cá, Murilo Deixa eu cumprimentar aqui também E aí, Murilo? Tá bom, Thiago? Tudo bem? Tudo em paz, você é bacana? Graças a Deus Agora me conta uma coisa Os meninos foram bem? Muito bem Tenho observado que há um comprometimento com o trabalho Que as coisas estão muito bem feitas E que, de alguma maneira, tem acrescentado a formação deles Eu me formei em 2006 E todas as vezes que eu volto à UniBH Eu vejo uma novidade Eu vejo um novo empreendimento E uma feira como essa Cada dia, cada ano O UniBH melhor? Cada vez melhor Cada vez mais comprometido com a boa formação dos alunos Cada vez oferecendo alternativas Para que eles consigam fazer o casamento Entre a formação teórica, acadêmica e o mercado de trabalho Cada vez aproximando mais o nosso aluno do mercado Edmundo O que mudou de 2006 Quando eu me formei para cá No curso de jornalismo do UniBH? Você que saiu daqui Depois disso Além disso Ô Tiago Mudou muita coisa Mudou a empresa Que está Que está na Condução das coisas Eu acho que mudou também Um pouco da Da pegada Do tipo do curso Hoje a gente tem uma preocupação Esse Tigo, por exemplo É uma coisa que não tinha antes Não tinha no seu tempo Eu estou surpreso com a estrutura É uma É uma ideia que se teve De juntar O curso de jornalismo Não só o curso de jornalismo Muito bom revê-los Assim, me vem à memória Grandes tempos de faculdade Eu entrevistando os alunos Quando converso com todos eles Sempre lembro dos grandes mestres E aqui estou com dois Destes grandes mestres Se eu sei um pouquinho Graças a vocês Muito obrigado Um abraço Um abraço Bom revê-los Que onda Pelo menos o discurso Eu aprendi, está vendo Ô gente, obrigado Viu Murilo Fica com Deus Muito bom revê-los mesmo Valeu Sucesso aí gente Tchau Seu nome e seu curso Tainá Engenharia Química Tainá Qual o projeto Você está apresentando hoje Repelente contra Formigas Deixa eu ver isso Você que desenvolveu É, sim Nosso grupo E me conta uma coisa Deu muito trabalho Satisfeita com o resultado Não deu muito trabalho não Mas o resultado Foi muito gratificante E hoje você se sente Uma profissional preparada Para o mercado de trabalho Com a estrutura Que o Unibh te oferece Até criando repelente Contra Formigas Isso é novo, né? Sim, é novo Ainda não me dá muita estrutura Não que ainda estou No segundo período Mas eu creio que Até o final do curso vai Caramba, você está No segundo período Já desenvolvendo coisas Como essa daqui? Sim A gente estava se formando Era projeto de conclusão De curso Isso mostra que você Nos próximos anos Tem muito a crescer Dentro da faculdade Seria isso? Sim, se Deus quiser Agora, o seu próximo projeto Vai ser um repelente Contra tablet Ah, é? Quer ganhar um tablet novinho? Quero Você vai criar um repelente Para dispensar os outros Todos da concorrência Porque semana que vem O Unibh pode te presentear Com o tablet Toma aqui o seu repelente Para você fazer uma atração Do tablet Basta você entrar na página Seu nome Seu curso .unibh.br E dizer Por que você está vivendo Os melhores anos da sua vida É a sua primeira faculdade? Sim Tem certeza que acertou Na sua escolha? Sim Acertei Está feliz com o curso? Estou Sucesso para você E se você ficar milionária Com o repelente contra formigas Lembra do amigo aqui, viu? Pode deixar Pois é Quanta coisa legal Eu pude ver aqui Na cidade do conhecimento No circuito acadêmico Mas não para por aí não Visita pela manhã Mas eu volto à noite E atenção Aproveita esse intervalo Para entrar no site Seu nome Seu curso .unibh.br Porque o sorteio do tablet Já é a semana que vem A galera do Pravaler Já está com tudo preparado Não perca tempo Seu nome Seu curso .unibh.br A noite tem mais Valeu galera .unibh.br 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 .unibh.br